Me bem dizia, atchim, 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 estou morrendo, o que é que eu posso fazer, Herbal Quântico, não tem nada que possa me ajudar, claro que tem, doido, enfim, né, gripe humana e canina, Herbal Quântico é babado, vou dizer aqui três ervas pra vocês que tem no Herbal Quântico e que ajudam aí se você tiver com sintomas de gripe, né, se recuperando aí, e as duas primeiras ervas são ervas não óbvias, né, que são ervas assim que ninguém diz que trata gripe, mas trata, a primeira erva é a erva doce, sim, ela trata todo o aparelho respiratório e problemas nele, a segunda erva é pouco conhecida aí da maioria das pessoas, que é uma erva chamada guaco, né, ajuda em bronquite, né, todas exites da vida, gripes, enfim, tá constipado, guaco, babado, e a terceira erva, gente, que é maravilhosa, antifúngica, antibactericida, ajuda não só em gripe e em muitas outras coisas é o aio, gente, fazer aquele chazinho de alho com mel, ativar Herbal Quântico, amor, amor, toma, depois você fala pra titia se tu não melhorou, tá, então espero que você melhore, que você fique bem logo e ative o Herbal Quântico, gente, porque não cura só gripe, não, cura uma porção de coisas, tá bom, meus amores, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.